Bem-vindos! E aqui é o Flávio da Princesinha Correia. Eu sempre como churrasco. Oi gente! Que onda? Como estão? Mais um não é diário de obra. Hoje o vídeo é diferente. Porque vocês pediram, vocês mandam esse conteúdo desse canal. Vocês pediram pra gente fazer um tour atualizado da obra. Pra ver com que pé tá. Pra conseguir enxergar o todo. E pra ver o que falta e o que foi feito. E o que a gente faria diferente. Então a gente vai fazer esse vídeo agora. Obrigada pela sugestão e pela dica. Deixem sempre aqui nos comentários que a gente adora as dicas e sugestões de vocês. Se você gostar desse vídeo não se esqueça de ver o vídeo. Se inscrever no canal. Se não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vamos! Estamos aqui fora. Vamos começar por aqui. Aqui na fachada o que que falta? Falta pintar basicamente. Aqui falta o jardim. Essa parte que tem jardim então tá tranquilo. Aqui ainda falta alisar o concreto. Porque aqui vai ficar concreto. A escada já está revestida. Tá bem suja. Mas já tá revestida com o mesmo revestimento da sala e cozinha. Nossa porta estrela da fachada já está prontíssima com o nosso puxador instalado. Que é cobre lindo e maravilhoso. A nossa fechadura da Intelbras tá aqui tapada e protegida por enquanto. Porque como a gente não vai usar a gente quis deixar assim. Depois a gente mostra pra vocês certinho qual é a nossa fechadura. A gente já mostrou. Mas a gente vai mostrar ela em uso também. Bem-vindos. Aqui as salas ainda falta fazer a massa. Ainda falta fazer tudo. De parede. Uma coisa que está feita e eu não faria se fosse agora. Esses pontos elétricos e tomados a praia da televisão. Eu não faria isso. Eu faria curtido no rack, no móvel. Eu não faria diferente depois que eu fui pesquisar. Porque eu não queria ter que pôr o painel atrás da televisão. E eu vou ter que fazer isso. Aqui as esquadrilhas já estão prontas. A porta da sala. O chão aqui já está pronto. Tá bem sujo, mas está pronto. Aqui a sala de TV, né? Como vocês estão vendo. E aqui a sala de jantar. Aí aqui vem pro lado. Aqui no lavabo está praticamente tudo pronto. Aqui já está instalados os acabamentos. O nicho ficou cinza lindo e maravilhoso. Tá faltando alisar esse concreto aqui. Porque aqui vai tinta nessa parede. Nessa parede. Eu já tinha mostrado pra vocês também a nossa bancada. Que foi feita de porcelanato. A gente economizou uma grana com isso. E é mais resistente. Inclusive que a madeira. Pra poder molhar, enfim. E a gente aproveitou o mesmo porcelanato que a gente já tinha das salas. Aqui tem um monte de piso que o Ramon já vai se explicar pra vocês. Lá porque que ainda não está instalado. Aqui na cozinha tem muita coisa ainda pra fazer. A começar por essa ilha. O que acontece na ilha? A gente só vai colocar o quartzo branco em cima da ilha quando a gente já tiver o móvel. Então nesse momento o Rodrigo, que é o nosso de saída de interiores. Está fazendo o desenho da marionaria planejada aqui da cozinha. Pra que a gente possa já andar com essa ilha. O quartzo branco já está instalado aqui. A gente protegeu recentemente. Porque estava ficando uma bagunça. E uma dica que eu dou pra vocês é. Protejam imediatamente isso na obra de vocês. Já vai e cobre. A gente demorou muito tempo pra fazer isso. É tanta coisa pra pensar. Aí uma amiga minha estava vendo meus stories e falou assim. Amiga, proteja essas bancadas. Eu falei, putz, como eu não pensei nisso, né? É muito detalhe. Aqui eu tenho que curar pra instalar a coifa de ilha. Enfim, a cozinha ainda é um lugar que falta muita coisa. Aqui a lavanderia e o quarto da tranqueira. Eu vou ter que dar uma bronca. Porque, ó. Já falei que eu não quero coisas em cima. Devancada e olha só a bagunça. E aqui está praticamente pronto. A torneira já está instalada. Pia instalada. Aqui vai a máquina de lavar. E a instalação já está feita por embaixo. Porque é uma máquina que vai embutida. Então aí tem a instalação embaixo. Elétrica e hidráulica. As esquadrias todas já estão prontas. Com vidro. Então, essa porta já está tudo ok. E agora eu vou explicar pra vocês da parte interna da casa. Vou falar de algum jeito. Aqui é a parte onde as pessoas ficam. Visita. Tudo de aqui onde são os quartos. Porta mais privada. As fechaduras já estão. A gente fez um vídeo da instalação das fechaduras. Se você não assistiu, pode assistir aqui em cima da tela. Essas fechaduras são muito boas. E todas as portas têm o mesmo estilo de fechadura. E dobradiça também. É tudo da Pado. Aqui atrás tem um quadro de força. Que é da Steck. Que ainda não foi totalmente colocado. Porque eles estão passando os fios nos conduítos da casa. Então primeiro passa os fios. Depois termina nisso. Depois a gente vai também fazer aqui outro quadradinho. Estou explicando isso porque é uma liga boa. Que é onde vai colocar outro quadro parecido com o quadro de força. Mas é para colocar o modem e as coisas de internet. Aqui embaixo se você ver o quarto. E aqui ainda não tem piso. O piso a gente está deixando para depois. Por que? Porque nosso colega pintor está trabalhando ainda. E é muito perigoso você passar a tinta. Ou passar a massa. E ter o piso porque pode manchar. Não quer dizer que você não pode fazer. Se você já tem sua casa montada. Dá para fazer. Dá para cobrir. Mas se você tiver assim. É melhor fazer primeiro a pintura e depois o piso. Este é o quarto que vai ser o escritório. Aqui também falta o piso. Falta a pintura. E também a parte da massa. Onde as arelas já estão colocadas em todos os quartos. Este corredor tem esta super janelona. Na verdade foi uma super sacada da Ariane. Para tirar a luz. E para poder. Quando você sai com o seu cafezinho assim. De manhã. Ver o jardim e tudo. Este corredor já está pronto. Todo instalado. Olha o louco do café pensando já né. Que sai do quarto e já sai com o café. O que que é? Você vai pôr uma cafeteira no quarto? Eu vou pôr uma cafeteira no quarto. Meu Deus do céu. Aqui o banheiro na toalha que está praticamente pronto. Já tem tudo instalado. Só falta o juveiro. Porque não tem os juveiros ainda. Mesmo esquema. Primeiro vai a pintura. Vai terminar tudo isso. Depois vai instalar todas as outras coisinhas. E além de tudo. Falta instalar também o aquecedor que a gente já tem. E os juveiros que também a gente já tem. Que são da casa mimosa. Os acabamentos aqui também já estão colocados. Falta chuveirinho. Falta chuveirinho ali que já está comprado. E as tampas privadas. Aqui está protegido também. Mas já está a pia, a torneira, tudo vocês já viram. Aqui vocês já sabem que vai um espelho grandão. Só que assim também não está esperando. Porque primeiro vai a pintura. E depois a gente vai colocar o espelho. E aqui no quarto a princesinha de torneira. Este aqui está completo. Já estou lá na massa colocada. Agora o que falta aqui é pintura. E depois piso. Já está até lixada a parede aqui eu acho. Lixinha. Bem vindos a suíte presidencial. É uma suíte presidencial mas para o meu gosto ficou um pouco pequena. A gente já falou sobre isso nos vídeos. É que é assim. Eu sou uma pessoa grande e gosto de espaços grandes. Não é que seja pequeno realmente. Mas para o que a gente gosta ficou um pouquinho apertado. Aqui tem também a massa cuida já está passada toda. Só falta pintura. E depois falta instalar as caixinhas, as tomadas, tudo isso. Que isso vem depois de terminar toda a instalação elétrica. Piso também. A gente ainda não colocou porque falta pintura. Se a gente tiver uma cama e telepresas já poderia morar aqui. A esquadria também é a nossa porta da varanda do quarto. Já está pronta. Olha só. O piso também da nossa varanda. Já está pronto com o rodapé. E aqui tem uma dica. A gente vai colocar ar condicionado. Normalmente o ar condicionado fica em cima ou fica aqui. A gente vai tentar colocar ele em cima. Mas para não ter essa gotinha que pinga no motor. A gente fez este cano que pode ir para lá em cima e sair lá embaixo. A água. Aí não tem essa pinga pinga na cabeça. Se você colocar aqui uma rede ou alguma coisa. Não atrapalha. E agora vamos nos trouxe. O parque extraordinariamente é alto. Com certeza vai roubar e vai sofrer muito. O Rodrigo está fazendo o desenho. Como vai ficar aqui dentro. Mas aqui o caminho já está praticamente pronto. Se eu chegar. Colocar os montes. E colocar o piso. E uma ideia da suite. Que aqui está faltando. Ah. Eu esqueci. Mas na tona também está faltando. Tem o box. Que a suite já conseguiu. Vai colocar aqui a boquinha. A suite vai mostrar para vocês. Inclusive acho que a gente vai fazer um vídeo sobre como escolher os boxes. O que vocês acham? Porque na nossa casa são três boxes completamente diferentes. O nosso que vai ter que ser diferente. Porque são dois chuveiros. Um aqui e outro ali. Aqui no caso seria três portas. Então isso faz que seja diferente né. O do lavabo e o da Antonella. Então são três boxes diferentes. Se vocês quiserem deixa aí nos comentários o que a gente faz. Já temos os chuveiros. Mas ainda não colocamos eles. Porque primeiro queremos que tem uma pintura. E falta também as coisinhas para toalha. Que vai aqui a toalha de mão. E aqui vai a toalha quando tomar banho. E para se secar. Na real houve um problema nesse banheiro. Por que? Aqui não tem espaço para colocar um porta toalha. Porque como vocês podem ver. Está aqui embaixo já o vaso sanitário. Certo? E aqui do outro lado. Vai chegar o box aqui. E já está a pia. Começa a bancada. Então não tem onde colocar. Se a gente colocar um ganchinho aqui. Vai ficar super apertado. E se a gente colocar um ganchinho aqui. Também vai ficar praticamente batendo no vaso. Foi um problema isso aqui. A gente vai ter que administrar de outra maneira. Depois a gente vai mostrar até no diário de obra. Aqui o chuveirinho já está instalado. Ainda falta instalar o suporte. Mas o chuveirinho já está. Aqui a gente vai levar pintura. E aqui a gente vai instalar o espelho. Porque também vai ser um espelho grandão. E aqui fora. Está praticamente tudo pronto. Os rodapés já foram instalados. E o chuveirinho também já está rejuntado. O que eles estão fazendo aqui. De fato eu acho que já está terminado. Aqui nesta parte. Tem um degrauzinho. Aí eles colocaram no reboco. Para deixar ele totalmente liso. E ficar igual que aqui. E o muro completo já tem o reboco colocado. Uma coisa que eu esqueci completamente de falar. Eu estava olhando aqui na área gourmet. Está vendo? Essa parte de baixo. Essa pata que chama né. O que acontece. Ainda vai rodapé. Aqui e lá dentro. E na casa inteira. Os rodapés de tudo lá dentro ainda estão faltando. Aqui vocês podem ver que tem um desenho no chão. Que vai uma churrasqueira. Que a gente vai construir de alvenaria. E ela é bem pequena. Porque o Ramon quis uma churrasqueira bem pequena. Primeiro o consumo vegetariano. Vocês devem estar pensando. Mas por que uma churrasqueira? O Ramon come carne ou não. Mas ele come. Segundo. Eu sempre como churrasco de legumes. Abobrinha grelhada. Batata. Enfim. Eu como churrasco de legumes. E aqui. A mesma coisa. A bancada já está instalada. A torneira. Os revestimentos. Até o cooktop já está aqui embaixo instalado. E é assim como está no momento da nossa casa. E aí. O que vocês acharam? Deixa aqui para a gente nos comentários. É. Deixa também nos comentários algumas dicas. Que às vezes tem pessoas que já fez. E vê alguma coisa e fala. Ah. Isso seria melhor. Ou isso está ótimo. Deixa assim. Ou isso seria melhor. Ainda dá para trocar algumas coisas. Então. Deixem aí nos comentários conselhos. E comentários que são super bem vindos. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de. Da joinha. Se inscrever no canal. Se é nada. Não for inscrito e. Seja muito bem-vindo por aqui. Muito bem-vindo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Aqui o quarto da tranqueira. Jajajajaja. É assim como está e como está. Tchau. Tchau.